E estamos de volta com o Mobiliza. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Estamos discutindo o quadro para as eleições de 2014. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Queria perguntar a vocês, projetando um pouco o futuro, quais são alguns dos candidatos que devem ganhar força no ano que vem aqui no Rio Grande do Sul, professor Neu? Candidatos no cenário para governador. Para todas as eleições, candidatos. Para todas as posições. Eu não estou vendo assim com muita clareza. Com certeza eu acho que a Ana Amélia Lemos, que é uma candidata que tem uma imagem muito forte e acho que vai ser jogada uma aposta muito forte nela, a candidatura dela. E eu acho que o resto está muito nebuloso, ainda muito distante. Vai depender das futuras coligações, dos futuros arranjos entre os partidos que ainda não se sabe. Não se sabe se o PDT vai ter uma candidatura própria, que é o que está aparecendo, ou se vai continuar apoiando o governo. Não se sabe ainda o PMDB, que é um partido grande, expressivo, sempre tradicional, o que vai ser feito dele, se eles vão lançar um nome próprio, se eles vão fazer uma coligação e qual coligação será feita, com quem. Está tudo ainda muito indefinido, eu acho, no cenário aqui. Há pouco ainda comentávamos, tem só o governador e a Ana Amélia Lemos, eu acho, de candidatos. O senhor concorda, professor Benedito, que o cenário começa a ser desenhado? Sim, sem dúvida. Eu acho que a corrida aqui para a definição começa agora. Nós temos duas candidaturas colocadas, que uma é óbvia, da candidatura à reeleição do governador, mesmo que ele diga que não necessariamente será ele o candidato. Mas tudo indica que sim. A candidatura de oposição mais forte colocada hoje é a da Ana Amélia Lemos. Ficaria entre PT e PP. Não sei, né? O PMDB, com o José Ivo Sartori, como possível candidato hoje, ele continua dizendo que não quer ser candidato. Nas pesquisas ele aparece muito mal. Pois é, as pesquisas influenciam, professor, nesse sentido? Olha, eu acho que... Tanto da vontade do candidato de se lançar? Eu acho que nessa altura influencia mais a vontade do candidato do que qualquer coisa. Eu quero lembrar que o Germano Rigotto, quando se elegeu, ele, nessa altura do ano, do calendário eleitoral, a candidatura não estava colocada. Ninguém queria ser candidato pelo PMDB. Era uma situação parecida com a de hoje. Quando o Rigotto se lança candidato e no começo do horário eleitoral ele tinha 3, 4% das intenções de voto, mas se valeu de uma boa campanha e de erros estratégicos e táticos da campanha do PT, principalmente, que saiu com um candidato e fez a campanha do outro. Eu costumo dizer que saiu com o que é o atual governador, saiu com o Tarso Genro, mas fez a campanha daquele que ele tinha derrotado nas prévias, que foi o Olívio. O Olívio tinha feito um governo de isolamento e o Tarso fez uma campanha de isolamento e de enfrentamento. Enquanto o Rigotto fez a campanha do Rigotto, paz e amor, copiando a campanha do Lula. Conciliação. De conciliação. E quando a campanha do PT desconstrói a candidatura de Antônio Brito, aquele eleitorado que ficou ófão de Antônio Brito e um outro terço do eleitorado que não vota, e que historicamente no Rio Grande do Sul não vota no PT, se bandeou todo para a candidatura do Rigotto. Isso se repetiu depois com a eleição da governadora Ieda. A situação foi muito parecida, só que daí, tirando o governador que não se reelegeu. Então, o potencial de crescimento, quer dizer, qualquer candidatura tem ainda. O PMDB pode surpreender o PSDB, o PSDB eu achei mais difícil, mas o PDT, que deve sair com o candidato, tem uma candidatura forte para o Senado, que é a do Lazier Martins, que ontem se desligou das suas funções na RBS e se lançou o candidato já até fazendo propaganda antecipada. A Ana Amélia, com certeza, vai ter o grande apoio de mídia. E o PSDB vai ter que se posicionar aí. Quer dizer, ou ele sai com candidatura própria, ou ele adere a uma dessas colocadas, seja da Ana Amélia ou seja do PDT. Então, acho que o quadro ainda está muito em aberto, tem muita coisa para acontecer. E o senhor, como é que foi a professora Luísa? Eu diria que, provavelmente, algumas candidaturas estão emergindo, vão emergir, provavelmente, algumas outras, que não são, vamos dizer assim, políticos tradicionais, mas são figuras tradicionais dos meios de comunicação ou de algumas outras, assemelhantes como foi o próprio Sambiase, por exemplo, que foi uma novidade eleitoral num certo momento. Eu acho que agora haverá algumas outras, mas não muitas, mas haverá algumas. É a única novidade que eu vejo nesse quadro. A falta de descrédito em uma parcela da classe política pode alterar o voto dos eleitores nas próximas eleições? Eu diria que, pelas manifestações de junho, a tendência é o aumento das abstenções e votos nulos e por aí. Uma pequena ascensão desse percentual. Eu tenho uma pergunta para o professor, que é o seguinte, qual é o percentual de candidatos lançados que efetivamente são eleitos? Para a gente ter uma ideia, em termos gerais, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Lançam-se tantos candidatos ou... Olha, eu não sei em percentual, mas eu vou pegar o número da última eleição para vereador em Porto Alegre. Por exemplo? Nós tínhamos, acho que era 480 candidatos para 30... Quantos são? 55 vagas? 55, acho que. Acho que é 55. Quer dizer, você tem quase o que? 9 para 1, por aí. Então, vou aproveitar e pegar, emendar aí nessa questão. O eleitor muitas vezes acha que vota... Essa coisa de votar em uma pessoa, eleitor acha que não pode votar em lista fechada, porque assim ele não vai estar escolhendo alguém. Mas o problema é que o nosso sistema eleitoral, ele vota em mim e elege ele. A regra é junto, não é? Aquela legenda leva os... Tem que dizer, na verdade, a grande competição se dá dentro dos partidos, porque os partidos colocam muita gente para conseguir fazer o coeficiente eleitoral, para engordar o número de votos. Pessoas que tem, para deputado federal, estadual, mil, dois mil, três mil votos, dez mil votos, não tem nenhuma chance de se eleger, ou 150, dois mil votos para vereador e tal, que também não tem chance de se eleger, mas acabem elegendo aquele que tem um capital político grande e muito recurso também financeiro para fazer a campanha. Para alterar esse 4 e nós encerrarmos o programa Mobiliza de hoje, a reforma política, a cláusula de barreira, são duas soluções necessárias para mudar e fazer efetivamente valer o voto? No meu ponto de vista, sim. É difícil a gente chegar num consenso. Eu costumo dizer que se a gente juntar quaisquer dois cientistas políticos, não vai ter consenso sobre o que é melhor. Na minha percepção, sim. Acho que nós precisaríamos ter... Eu não sei se... Talvez essa proposta que há anos está aí, de um sistema misto, que você tem a eleição tanto proporcional quanto majoritária, quer dizer, com o distrital, e com algum sistema de ajuste aí, fosse alguma experiência que a gente deveria fazer. Professor Neilo? Acho que a reforma está passando do ponto já, né? Tem que vir uma reforma aí, nós estamos esperando, não foi feita há tempo, vamos esperar agora que no futuro aí, depois dessas eleições, se encaminhe de uma forma mais ordenada e se consiga, pelo menos, para o financiamento público das campanhas, para tornar a coisa um pouco mais, digamos, clara mesmo, assim, bastante clara, para evitar até essa parte de balcão de negócios que acaba ocorrendo dentro de qualquer partido, até mesmo para te vender o horário. Esses partidos, todas essas pequenas agremiações que têm verba, têm tempo de televisão e acabam com isso vendendo, esse tempo de televisão, né? Podemos também evitar isso, também transformar, mudar um pouco do sistema. Não sei se precisa mudar o sistema de propaganda eleitoral gratuita, mas garantir um controle melhor sobre como ela é feita, como ela está distribuída. Eu sou menos otimista quanto a uma reforma no que diz respeito ao quadro partidário, às eleições. Eu diria que existe uma outra grande reforma que não está sendo discutida e que precede, que é exatamente o pacto social que é da sociedade e do campo político. Porque quando você discute, ah, tem que fazer reforma eleitoral para evitar a corrupção. Eu não acho que nenhuma reforma vai resolver esse grande problema. Pode diminuir, pode diluir. Porque, de fato, a corrupção está na sociedade e repercute no campo político. Eu não imagino que ela está no campo político e repercute na sociedade. Eu acho o inverso. Ela está difusa e, a partir dessa difusão, são os candidatos que podem ter bons propósitos, mas eles carregam consigo as engembrações e a própria corrupção que vive na sociedade e a colocam em prática lá de forma mais contundente. Mas ela não se produz lá. Então, eu acho que a grande reforma é um... ... ...